Agora nós vamos falar da votação na Câmara, da possível votação da Lei do Gás, do novo marco regulatório do setor. Nós estamos em contato com o Laércio Oliveira, que é deputado federal pelo PP e relator do projeto. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer grande falar com vocês da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado, desta vez teremos a votação? É, dessa vez a gente está tentando construir ainda, né? É um tema super importante para o Brasil. É um marco na questão do gás. A gente está continuando com um diálogo intensivo aqui dentro da Câmara dos Deputados, mas na perspectiva, no otimismo de votarmos o projeto, pelo menos iniciar a votação desse projeto, ainda hoje. Nós tivemos um probleminha ontem, a gente tinha uma pauta intensa, a gente teve um probleminha no sistema aqui da Câmara. Como vocês sabem, a gente está com o plenário virtual e atrapalhou um pouco as votações de ontem. Então, temos votações remanescentes de ontem para entrar na pauta de hoje. Mas o compromisso é avançar nisso. Se a gente conseguir superar a pauta de ontem e alguns projetos que tinham à frente hoje, sim, a gente começa a votar o projeto do gás ainda hoje ou até amanhã. Agora, deputado, assim como aconteceu com relação ao novo marco do saneamento, há uma expectativa muito grande em relação ao aumento dos investimentos. Inclusive, o Ministério do Meio Ambiente tem feito projeções bastante ambiciosas, na área de infraestrutura, processamento de gás natural, nos terminais de gás, em gasodutos de escoamento e transporte. Agora, ainda há algumas dúvidas em relação à forma como todas as mudanças irão ocorrer. Esse questionamento é que explicaria um atraso tão grande como a gente tem visto? Porque são anos de discussão, não é? É, você fez uma análise muito coerente do qual é a situação do gás no Brasil hoje. A gente vive um retrocesso, na verdade, Denise, de 10 anos. Esse setor praticamente regido por um monopólio, a Petrobras era monopolista dentro desse setor, e isso travou demais o desenvolvimento da política de gás no nosso país. Esse projeto resgata exatamente esse tempo e tudo o que vai acontecer em termos de gasoduto, de transporte, em termos da exploração na costa brasileira e a perspectiva de muito gás, a expectativa com referência ao ambiente de negócios, a segurança jurídica, tudo isso que a gente conseguiu produzir na Comissão de Minas e Energia, e é esse relatório que eu respeitei e que apresentei à mesa como relatório final para começar esse debate, ele traz a segurança jurídica que o setor precisa e a perspectiva de abertura do mercado. E a abertura do mercado significa atratividade de investimentos, por quê? Porque o Brasil se situa em uma condição muito confortável em termos de riquezas minerais que nós temos e a gente quer explorar isso na costa brasileira, interiorizar esse gás através dos diversos modais que existem hoje, que muitas vezes as pessoas acham que o gás só se transporta através de dutos. Dutos no começo era assim, mas hoje existem outros modais que se aplicam perfeitamente ao gás, então assim, a estimativa segundo a CNI é de 60 bilhões de investimentos nos próximos anos, geração de milhares de empregos, então é um mercado que se abre para o mundo todo e o mundo todo fica de olho, está de olho no que vai acontecer aqui e isso traz um otimismo enorme para esse tema que tem despontado nos últimos 30 dias, como foi com o saneamento, um dos temas mais importantes para a gente discutir aqui na Câmara até então. Agora, deputado, a expectativa é que haja uma redução de custos para as empresas, que é um produto aí que pode encarecer muito em alguns segmentos, mas que a redução de custos chegue também ao consumidor final, o senhor conta com isso? Ah, isso vai acontecer, de certeza, Denise, a gente está com uma expectativa muito grande, nós temos um parque industrial que é quem mais sofreu, vamos lembrar que no ano 2000 para cá, a política energética brasileira consagrou que o gás seria uma molécula importante para o parque industrial, e isso, infelizmente, com o passar dos anos, não aconteceu. É aí que surge o famoso Brasduto, o gás importado da Bolívia, mas nós temos riquezas suficientes apenas na região nordeste, no estado de Sergipe, a perspectiva de exploração promove quase que um gás, um gás bom também, a gente tem condição de produção de 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Isso vai ser oferecido à malha que nós temos, que é uma malha que ainda tem condição de receber muito gás, isso vai promover uma recuperação da nossa indústria, a indústria hoje brasileira, uma informação importantíssima, consome o gás, um dos mais caros do mundo, é 14 dólares por milhão de BTUs, que é a métrica que se define o gás, enquanto só fazendo uma comparação com os Estados Unidos, Europa, México, esse gás, esse milhão de BTUs está na casa dos 7 dólares. Então, você imagine, 7 dólares no teto máximo, a metade do custo que eles têm lá para produzirem, o Brasil tem um custo dobrado, isso prejudica muito a indústria, nós temos centenas de indústrias no Brasil vivendo essa realidade, usando outras matérias como em substituição ao gás, para você ter uma ideia, tem indústria queimando madeira, porque prefere queimar madeira porque é mais barato do que queimar gás. Fora as indústrias que fecharam, por quê? Porque perderam competitividade, porque na composição de custos não é possível trabalhar com gás a 14 dólares por milhão de BTUs. Isso inviabilizou muitas indústrias, consequentemente se perdeu o emprego. Além do mais, a população brasileira como um todo vai ser atendida também. Um exemplo, o botijão de gás, que hoje o preço tem uma carga enorme, parte desse gás é importado, isso encarece ainda mais. A estimativa, segundo estudos apresentados, é que o gás de cozinha tem uma redução de 40% no preço. Você imagina o benefício que vai chegar para a população como um todo. A maioria da população brasileira consome ainda, utiliza o botijão de gás, o famoso gás GLP. E, consequentemente, os produtos, produtos da cesta básica, aquilo que a gente consome na nossa casa, vai chegar realmente com a redução de preço, porque um dos principais insumos da indústria é o gás. Se a gente reduz o preço do gás a 50%, consequentemente, essa economia será repassada também para o produto final. Então, a expectativa é muito positiva e a gente está muito otimista com isso e queremos enfrentar logo esse debate aqui na Câmara dos Deputados. É, exatamente. Tomara que dessa vez seja aprovado, porque essa modernização, os novos marcos regulatórios, é que podem permitir investimentos, de fato, nos vários setores, diminuindo essa carência e diminuindo custos, aumentando competitividade. Então, é isso. Nós ouvimos o Laércio Oliveira, que é deputado federal, relator do projeto do novo marco regulatório do gás. Deputado, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer grande falar para a Jovem Pan. Um abraço a você. Obrigada.